Os fogos de artifício afetam de maneira bastante negativa as pessoas que têm autismo, né? Seja pelo estímulo auditivo e pelo estímulo visual, que ambos eles são muito intensos, né? Assim, na noite de ano novo, quando se soltam os fogos de artifício, e as pessoas com autismo, seja um bebê, uma criança, um adolescente ou os adultos, eles vivenciam isso de uma maneira muito intensa e muito negativa. O transtorno do espectro do autismo é uma alteração do neurodesenvolvimento, né? E ela hoje é considerada dessa forma espectro, né? Porque existem níveis diferenciados de comprometimento e de desenvolvimento, né? E as características principais são as dificuldades de comunicação social, né? Interesses restritos, típicos, né? E essa socialização, a dificuldade de socialização. Uma coisa que a gente constata é a questão relacionada à hipersensibilidade ou hipossensibilidade também, ou tem pessoas que chamam de hiperresponsibilidade ou hiporresponsibilidade sensorial. Então, é como se houvesse uma... a gente observa algumas alterações ou diferenças sensoriais. Então, quando a gente fala de diferenças sensoriais, aí estão envolvidos basicamente todos os sentidos, né? Auditivos, visuais, táteis, sinestésicos, até olfativos, né? Então, é comum a gente observa isso nas pessoas que estão dentro do espectro. Nas últimas décadas, a sociedade tem cada vez mais se conscientizado em relação às necessidades ou às peculiaridades das pessoas com autismo. Mas quando diz respeito a esses momentos, né, bastante festivos, a sociedade ainda está muito longe de pensar nas pessoas que são muito sensíveis, né? A essa questão dos sons ou de muitos estímulos, como, por exemplo, as pessoas com autismo. Então, é muito importante a gente poder pensar na prevenção, ou seja, o que a gente pode fazer para minimizar os efeitos, né, dos sons bastante intensos e do estímulo visual. Então, uma das coisas que a gente precisa pensar é o ambiente que essa pessoa, essa criança, a gente vai estar com eles. O ideal seria, então, que ela pudesse passar, vamos dizer assim, a noite do ano novo com pessoas que ela conhece, num ambiente já conhecido por ela, no caso, né, a casa dela. Outra coisa também que pode ser feita para diminuir a intensidade dos sons para a pessoa com autismo seria, no caso, né, de uma criança pequena, colocar o algodão no ouvido ou mesmo colocar os fones de ouvido para que ela não sinta tão intensamente aqueles sons, né? Agora, se ainda assim vier a acontecer uma crise, que pode acontecer, é conversar, é tentar acalmar, é tentar tirar ela, assim, tentar afastar os estímulos auditivos e visuais para ver se ela se tranquiliza. Então, seria, acho que algo mais que a gente poderia começar a pensar a como ter, a como comemorar a passagem do ano, por exemplo, sem causar tantos transtornos para essas pessoas que acabam ficando excluídas dessas festas, muitas vezes, por não ter condição de participar como as outras pessoas. Legenda Adriana Zanotto